Quando todos os meus miedos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronce E parece que é seu fim Quando o vento está muito forte E o mar não se quer calmar Quando as horas do relógio Lentamente vejo passar Muitas vezes eu tento Compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu viro hacia Ti E espero em Ti Quando sientas medo A tua lado eu estou E é bom que sepas Que eu sinto teu dolor Nunca, nunca te esquece Que posso calmar o mar E sei que no momento certo A vitória te vou dar Esse tempo é necessário Para que puedas madurar E depois tem bendições para Ti Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Descansa em mim Já puentes, rei O que eu tenho É muito melhor Eu cuido de Ti 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 Descansa em mim Já puentes, rei O que eu tenho É muito melhor Pois só eu sei 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 O que eu tenho Eu cuido de Ti Agora recebe Um abraço meu Pois de Ti Eu cuido 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 de Ti Descansa em mim Já puentes, rei Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Amém. 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 Por toda a minha vida, ó Senhor, Te alabarei, pois me alento, és Tu vida, e nunca me cansarei. Amém. Amém. Puedo ouir Tua voz, és mais doce que a minha, que me saca desta cueva, e me leva a estar em o céu. Amém. 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 Vento forte que passou Já vivi tantos Pelígros Pero tu voz Me calmou Tu ordenas Nas estrelas E ao mar Das os limites Jô me sinto Tão seguro Em tus braços O Altíssimo Não há cerros Ni puertas Que se cierren Delante de tu voz Não há dolencias Ni culpa Que queden Vem de pie Delante de mí E a tempestade Se calma Por la voz Mas de aquel Que todo Creou Pois a palavra Espura Escudo para quem E nem eu Crer Escudo para quem E nem eu Crer Escudo para quem E nem eu Crer Em meu amor E nem eu Eu te amo Como todo ser humano Hago planos E projetos que desejo realizar Mas a voz de minha consciência Me faz entender Que se não te connosco De nada serviré De que vale toda a minha existência Se em mim ser Não habita a tua presença De que vale toda a plata e o louro Se me major desejo Tu és Tu Espírito em mim Senhor Jesus Ser um testemunho vivo Oh Senhor E levar hasta el fin del mundo Eu sou teu amor De que vale toda a minha existência E o louro Se me major desejo Se me major desejo Tu Espírito em mim Senhor Jesus Baltiza-me com Tu Espírito Santo E as nascer em mim E as nascer em mim Tu naturaleza Para que pueda contemplar Para que pueda contemplar E levar hasta el fin del mundo E levar hasta el fin del mundo Oh tu amor Dena-me com Tu fotos A Jacorian anta-me com Tu Espírito Buena Mago A L46 E o louro Ui Me conheces, sabes o que necessito, aún antes de amar. Me amas, tu amor vai mais longe do que pode imaginar. Não quero ser, só apenas tu servo, quero atrair, tu mirar de amor, Senhor. Vengo a ti, como o nirro que te ama, todo o que quero, és estar cerca de ti. Em tus braços, oh, quero descansar, correndo irei abraçar-te, mi Padre. Tu eres minha herencia, mi Padre, razão de minha existência, mi Padre. Lo que necesito está em ti. Joqueira está em la casa, mi Padre, com medo de tu mesa, mi Padre. Todo o que sonho és para ti, vivo solo por ti. Me conheces, sabes o que necesito, aún antes de amar. Me amas, tu amor vai mais longe do que pode imaginar. No quero ser, solo apenas tu servo, quero atrair, tu mirar de amor, Senhor. Vengo a ti, como o nirro que te ama, todo o que quero, és estar cerca de ti, Senhor. Em tus braços, oh, quero descansar, correndo irei abraçar-te, mi Padre. Tu eres minha herencia, mi Padre, razão de minha existência, mi Padre. Tudo o que necesito está em ti. Joqueira está em la casa, mi Padre, com medo de tu mesa, mi Padre. Todo o que sonho és para ti, vivo solo por ti. Tu eres mi herencia, mi Padre, razão de mi existência, mi Padre. Tu eres mi herencia, mi Padre, razão de mi existência, mi Padre. Lo que necesito está em ti. Joqueira está em la casa, mi Padre, com medo de tu mesa, mi Padre. Todo o que sonho és para ti, vivo solo por ti. Joqueira está em ti. Josueira está em ti. Amém. 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 Espírito Santo, as de mim um altar, onde me salvador, tenga placer de habitar. Amém. Espírito Santo, as de mim um altar, e se neste me canto, me vês reir ou chorar, és porque eu te amo, mais e mais. Espírito Santo, as de mim um altar, e se neste me canto, me vês reir ou chorar, é porque eu tenho paz. Meu coração é como as alas do mar, só a voz de Jesus as pode calmar. Amém. Espírito Santo, as de mim um altar, onde me salvador, tenga placer de habitar. Espírito Santo, as de mim um altar, e se neste me canto, me vês reir ou chorar, és porque eu te amo, mais e mais. Espírito Santo, as de mim um altar, e se neste me canto, me vês reir ou chorar, é porque eu te amo, mais e mais. Espírito Santo, as de mim um altar, e se neste me canto, me vês reir ou chorar, é porque eu te amo, mais e mais. Espírito Santo, as de mim um altar, e se neste me canto, me vês reir ou chorar, é porque eu te amo, mais e mais. Espírito Santo, as de mim um altar, e se neste me canto, me vês reir ou chorar, as de mim um altar, e se neste me canto, me vês reir ou chorar, e se isto me canto, me vês reir ou chorar, A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Vou alançar acima e renda ao mar E muitas vidas vou alcançar Eu quero almas, eu tenho vida de adorador Oigo a voz de mim, Senhor E eu me pedi almas Vou alançar acima e renda ao mar E muitas vidas vou alcançar Eu quero almas Eu tenho vida de adorador Oigo a voz de mim, Senhor E eu me pedi almas Vou alançar acima e renda ao mar E muitas vidas vou alcançar Eu quero almas Eu tenho vida de adorador Oigo a voz de mim, Senhor E eu me pedi almas Vou alançar acima e renda ao mar E muitas vidas vou alcançar Eu quero almas Eu tenho vida de adorador Oigo a voz de mim, Senhor Eu tenho vida de adorador E eu me pedi almas Eu tenho vida de adorador Trabalhamos toda a noite sem parar No ego, Jesus se levantou dizendo assim Tomei nas suas redes e te enalma O mesmo homem se levanta e lhe responde Por tua palavra, ora, eu la lançarei Vou avançar assim, me redalar E muitas vidas vou alcançar Eu quero almas Eu tenho vida de adorador Oigo na voz de mim, Senhor E eu me pedi almas Vou avançar assim, me redalar E muitas vidas vou alcançar Eu quero almas Eu tenho vida de adorador Oigo na voz de mim, Senhor E eu me pedi almas Vou avançar assim, me redalar E muitas vidas vou alcançar Eu quero almas Eu tenho vida de adorador Oigo na voz de mim, Senhor E eu me pedi almas Vou avançar assim, me redalar E muitas vidas vou alcançar Eu quero almas Eu tenho vida de adorador Oigo na voz de mim, Senhor Oigo na voz de mim, Senhor E eu me pedi almas Vou avançar assim, me redalar Vou avançar assim, me redalar E muitas vidas vou alcançar Eu quero almas Eu tenho vida de adorador Oigo na voz de mim, Senhor Eu me pedi almas E eu me pedi almas Vou avançar assim, me redalar Vou avançar assim, me redalar E muitas vidas vou alcançar Eu quero alcançar Eu quero almas Eu tenho vida de adorador Eu tenho vida de adorador Oigo na voz de mim, Senhor Eu tenho vida de adorador Oigo na voz de mim, Senhor Eu tenho vida de adorador E eu me pedi almas Eu tenho vida de adorador E eu me pedi almas Eu tenho vida de adorador Eu tenho vida de adorador O nome está chegando Que impreparado estará Nadie sabe o momento Em que a porta se cerrará Estás, pois, avisado Que o núcleo vai vir Qualquer momento é o tempo Que puedas partir Foi a subir a las alturas Com o minóvel estarei Já se escutam las trompetas Por mi nombre vai chamar Foi a subir a las alturas Com o minóvel estarei Já se escutam las trompetas Por mi nombre vai chamar Encende tu lámpara No la deixes apagar Trae aceite de reserva No la deixes apagar Ele poderá tardar No la deixes apagar Nadie sabe o momento No la deixes apagar No la deixes apagar Com o minóvel estarei Com o minóvel estarei Com o minóvel estarei Já se escutam las trompetes Já se escutam as trompetas Já se escutam as trompetas ouه Por min nombre vai chamar E por toda a eternidade Em o céu iré a morar E por toda a eternidade Em o céu iré a morar Amém Lleva-me masajá de látrio Dentro del santo lugar Masajá del altar de bronce Senhor te vengo a encontrar Passa-me entre la multitud Sacerdotes que te alaban Pois tengo sede de justicia Sólo aqui puedo encontrar Lleva-me Al santo de los santos Lava-me Com la sangre del cordeiro Lleva-me Al santo de los santos Com braça Com braça Toca mis lábios Eme aqui Dentro del santo templo Masajá de la luz dourada E através del altar del incienso Yo veré Yo veré Así tu luz Tengo sede Conocerte Para siempre Adorarte Y toda mi vida Yo te vengo a ofrendar Lleva-me Al santo de los santos Lava-me Com la sangre del cordeiro Lleva-me Lleva-me Al santo de los santos Com braça Toca mis lábios Eme aqui Lleva-me Al santo de los santos Lava-me Com la sangre del cordeiro Lleva-me Lleva-me Al santo de los santos Com braça Toca mis lábios Eme aqui Lleva-me Al santo de los santos Lleva-me Lleva-me Com la sangre del cordeiro Lleva-me Lleva-me Al santo de los santos Com braça Toca mis lábios Eme aqui Com braça toca-me os lábios em mim aqui Com braça toca-me os lábios em mim aqui Com braça toca-me os lábios Eu sei que estás aqui Tão cerca, muito cerca de mim Oh, meu Senhor Jesus Tu és meu Jesus Quero abraçar e dizer-te quanto me ajudas Senhor Oh, meu primeiro amor Oh, meu Senhor Oh, meu primeiro amor Oh, meu primeiro amor E me consolaste Como é bom estar E adorar-te aqui neste lugar Oh, meu Senhor Oh, meu Senhor Jesus E dizer-te quanto me ajudas Oh, meu primeiro amor Oh, meu Senhor Oh, meu primeiro amor Oh, meu primeiro amor Oh, meu primeiro amor Que eu respiro Que eu respiro Eu adoro E toda a glória deste mundo Mas que todo o que meus olhos Puedam ver O que meus olhos podem ver O que meus olhos O que meus olhos podem ver Dentro de mim Este desejo Este desejo Pusa mais Que um coração Emocionado Não tem explicação Quanto quero Conocer-te Humildemente Pido a ti Eu quero O que meus olhos O que meus olhos O que meus olhos Puedam ver Podem ver Emocionado 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 Quanto 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 quero Conocer-te Humildemente Pido a ti Pido a ti Eu quero Tanto Nacer de novo Câmbia Câmbia Senhor Mi coração Del viejo Por o novo Dentro de mim Este desejo Pusa mais Que um coração Emocionado Não tem explicação Quanto 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 Conocer-te Humildemente Pido a ti Eu quero Tanto Nacer de novo Câmbia, Senhor, meu coração, dê o verro por o novo. Amém.